Alô galera, saudações, vamos agora ficar por dentro das novidades que está pra chegar neste domingo, dia 7 de julho de 2024. Galera, está vindo aí mais uma super atualização, lendas, temos aqui pra vocês já a box que vai chegar neste domingo, já é 100% oficial, caso tu queira, já comente aqui agora sobre essa box de domingo. Vem aí uma box exclusiva da Spam neste clube galera, com 3 jogadores incríveis. Temos aqui o Bellingham representando o Real Madrid, ele deve chegar aí com overall altíssimo na casa de uns 105 a 106 de over. Temos aqui também galera, o Valverde representando o Real Madrid, deve estar com overall altíssimo também, entre 103 a 104 de over. E pra fechar a box do Showtime, temos o Laminé representando o Barcelona, vai pegar também um overall altíssimo na casa de uns 104 a 105 de over. Caso tu queira galera, comente aqui agora neste vídeo, sua opinião sobre essa box do Showtime, que vai chegar neste domingo, dia 7 de julho de 2024. Para a galera que está na América do Sul e América do Norte, já para a galera que está na Ásia, vai chegar dia 8 de julho. Comente aqui agora e deixe sua opinião sobre essa box do Showtime, porque junto com essa box do Showtime, teremos também a presença de alguns jogadores destaques que promete. Vamos dar um zoom aqui nos jogadores que vêm na box do Showtime. Temos aqui como exemplo galera, o Hugo Duro. Alguém conhece o Hugo Duro? Isso, o Hugo Duro vai estar nessa box também do Showtime. Temos aqui galera também o Rui Silva, temos o Koki representando o Atlético de Madrid, Gerard Moreno pelo Vila Real e o Robin pelo Real Sociedad. Aí para vocês galera, esses são os destaques que vão estar na box do Showtime, que vai chegar neste domingo, dia 7 de julho de 2024, às 11 horas da noite. Repetindo, caso você queira, comente aqui agora nos comentários deste vídeo, sua opinião sobre essa box. Você vai arriscar? Não vai arriscar? A box está boa? Está ruim? Vai ficar em cima do muro? Vai ficar na gangorra? Qual é a sua opinião sobre essa box do Showtime? Na minha opinião, a box está boa, não está ruim não. A box é muito boa. Esse belingã é muito bom no jogo. E galera, fiquem ligados também que está rolando aí a campanha do King Off Continente galera. Essa campanha, a Konami atualizou quinta-feira passada e ela está nos oferecendo aqui um volume 2 galera. Com dois rounds de 100 moedas por semana. Então, se você não está ligado nessa campanha, tem que logar todos os dias para estar resgatando aí 200 moedas durante duas semanas. Então, campanha bem bacana para não colocar defeito. Se você está afim de comprar os pacotes prêmios, essa campanha é muito boa galera. Vamos verificar aqui também os eventos que serão atualizados neste domingo. Vamos começar aqui pelo evento PVP. Aqui galera, temos um evento da English Club. Um evento temático que será atualizado neste domingo. Vai chegar neste domingo para a gente um evento da Spam neste clube. E neste evento, a Konami vai nos oferecer 50 moedas. Como eu já falei e falo de novo, vai jogando estes eventos que você vai estar acumulando estas moedas aqui grátis. E com isso, você vai poder estar comprando os pacotes prêmios. Galera, aqui no evento contra a IA, temos também um evento que será atualizado. E como sempre galera, estes eventos aqui contra a IA, ela sempre traz no domingo para a gente. Alguns GP e ítems de treino. No caso vai ser 60 mil GP. É isso? 60 mil GP mais alguns ítems de treino. E galera, o nome do evento será Spam neste clube. Chegando aí neste domingo, às 11 horas da noite. Está aí para vocês. No demais é isso galerinha. Essa será a atualização de domingo. E galera, temos um ponto aqui para ficar de olho. É este jogo diário. Aqui no jogo diário, está para ser atualizado em breve. Vou mostrar o porquê. Vamos bater um papo aqui também. Um pouquinho sobre o jogo diário, porque eu verifiquei aqui galera. Dá para ver que o... Que tu é veterano. Vou só pegar aqui esse... Vou só pular aqui uma casinha. Tocando aqui no... Nas informações, ó. Dá para ver que o último jogador que foi adicionado na boxe do jogo diário foi o Rubens Neves. Está vendo? Então galera, pode ser que a Konami atualize também aqui esse jogo diário. Bora ficar ligado porque quinta-feira ou terá a atualização aqui no jogo diário ou a Konami deve atualizar a lojinha. São dois pontos a ser analisado. Lojinha e o jogo diário. Quinta-feira a chapa vai esquentar também. Está indo demais a isso. Essas são as informações para este domingo, galera. Rola aí com a gente na live de domingo. Live a partir das... Das oito horas da noite. No aguardo das novidades. Caso curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe. Repito, estaremos em live aqui no YouTube. Neste domingo, a partir das oito horas da noite. Um grande abraço e tamo juntos. Um grande abraço e tamo juntos.